De volta com o TV, agora é o RCN Esporte, diretor, isso meu diretor, muito obrigado. Eu estou recebendo o Sávio, diretor aí do Três Lagoas Esporte Clube, meu amigo também aqui, porque hoje nós vamos falar aí de futebol, falar do Três Lagoas Esporte Clube. Ô Sávio, como é que vamos avaliar aí o Três Lagoas Esporte Clube neste ano de 2021? Lembrando sempre que foi um ano muito difícil, né, pra área da cultura, pra área do esporte também, ainda não podemos ter torcida nos estádios, mas eu gostaria que você falasse pra nós aí o balanço do Três Lagoas Esporte Clube. Bom, é um prazer estar aqui, novamente, nessa casa aqui que eu me sinto sempre à vontade, né, a gente é sempre bem recebido. Foi um ano difícil, né, como pra todos, foi um ano difícil, principalmente a gente considerando essas dificuldades de não poder ter público, de ter algumas restrições, né, nós tivemos um ano que, além de tudo, em função dessa pandemia já vinha de um ano atrás, do ano passado, né, o estádio Madrugadão não estava apto pra competições este ano, no começo do ano, a gente teve que batalhar muito pra poder deixar ele em condições, e eu agradeço aí o apoio da Prefeitura nesse sentido, porque a gente também se empenhou junto, o clube e a Seijo Vel esteve junto aí nessa jornada, e a gente conseguiu habilitar o estádio e qualificar ele pra que pudesse receber os jogos aqui, pelo menos no gramado, né, o público ainda não estava em condições de receber, até porque as leis não permitiam, mas a gente deixou o estádio, graças a esse apoio, em condições da gente realizar as competições que a gente disputou. E foi um ano difícil porque você iniciar um trabalho de um clube com períodos de treinamento que você não pode realizar, tem uma limitação, nós tivemos, por exemplo, a liberação de treinamentos em agosto, se não me engano, né, os campeonatos começavam já em setembro, outubro, como aconteceu com o sub-20, o sub-17, por exemplo. Então a gente teve um ano muito difícil, alguns treinos foram feitos em Andradina, que tinha um campo lá que estava sendo autorizado, e a gente foi procurando adequar a rotina necessária pra treinamentos, pra preparar melhor a equipe. Não foi o ideal, mas a gente conseguiu dar um pouquinho mais de condição pra que essa equipe pudesse ter competitividade. Até porque, pra pegar mais experiência, né, porque realmente agora o trabalho vem mais a sério em 2022. Bom, o sub-17 e o sub-20 que você falou, né, sub-18 e o sub-20, na verdade, tiveram participando das competições, e o profissional também estava inscrito no estadual. O profissional participou no primeiro semestre, em fevereiro, foi aquele período que a gente estava numa crise alta na pandemia aqui, inclusive teve três jogos que foram adiados aqui em Trelagoso, e aí foram protelados, e a gente teve que realizar, num momento que a gente estava justamente precisando de resultados, a gente teve que parar os treinamentos por dez dias e realizar três jogos em cinco dias. E em seguida nós viajamos pra Campo Grande pra realizar, depois desses cinco dias, mais três ou quatro dias, realizar mais dois jogos em Campo Grande. Então, foi quando o profissional participou. Difícil mesmo, né? É, e só complementando, Israel, desculpa te interromper, nós fizemos um trabalho assim, que foi, nós mesmos nos fizemos autocrítica com relação a isso, eu acho que precisava ter tido um planejamento melhor, mas o que aconteceu? Em função da pandemia do ano passado, o calendário não era previsível. Então, surgiu a oportunidade da gente disputar a Série B com vaga pra Série A, tinha quatro vagas e com a gente disputando teria cinco equipes, ou seja, a possibilidade de disputar uma vaga pra Série A era muito grande e foi o que foi feito, né? A gente disputou o campeonato na Série B, ganhou a condição com um time emprestado, inclusive, porque o madrugadão não estava apto pra jogo, e aí a gente conseguiu, pra Série A, usar alguns jogadores da base nossa aqui, porque a Série A tem muito apoio do governo do estado na questão de material, esportivo, viagens, tudo, então é um campeonato com custo baixo, e a gente queria aproveitar esse campeonato pra dar cancha pra essa garotada aqui, que estava aí quatro anos sem ver futebol profissional em Treino Aguas. Isso é verdade. Aproveitar até que o nosso tempo é muito curto, sabe? Mas vamos falar de coisa boa, né? Já falamos aí das dificuldades que o time teve, e eu convido você, meu amigo, que gosta de futebol, muita gente fica apoiando, e o misto, e o misto? O misto teve as suas glórias, mas é passado. A partir de agora é Três Lagoas Esporte Clube, e a gente tem que apoiar o time da nossa cidade. Vamos falar do técnico do pastor Renato, que eu gosto muito do trabalho que ele vem fazendo com essa garotada, e também nós tivemos aí uma revelação, que inclusive já está jogando no Criciúma. O que se falasse aí dessas duas pessoas que fazem, que um fez parte do Três Lagoas e o outro ainda está no comando? Pois é, obrigado pela oportunidade aí. O pastor Renato já está se tornando conhecido aqui, pelo trabalho dele. A gente percebeu isso. Na verdade, quando eu conheci o pastor Renato, eu estava envolvido mais com a questão do estádio, eu não estava tão inserido na questão da formação de equipe, desse preparativo, que eu fui acionado pela Federação de Futebol na época, para cuidar da questão do estádio. E, logicamente, numa dessas ações, a gente se cruzou, eu tive a oportunidade de conversar, eu falei, poxa vida, olha que oportunidade que o Três Lagoas está tendo, com um profissional desse gabarito, dessa qualificação, com experiência e com boas relações com grandes clubes. Então, eu falei, agora, eu acho que talvez seja uma oportunidade para a gente agarrar. E hoje a gente já está colhendo frutos, o Thailan, que é um jogador que a gente chegou a citar ele aqui, ele, quando ele começou com a gente, ele tinha 15 anos, praticamente. Hoje ele está com 16 e já estava jogando o sub-17, ele tinha idade para o sub-17, no entanto, ele estava jogando o sub-20, tal a capacidade dele. O professor percebeu, falou, esse aqui, vamos investir, vou trabalhar. Ele foi descoberto em uma escolinha aqui, o professor andou visitando algumas escolinhas, viu o talento dele, chamou ele e aprimorou esse trabalho dele, encaminhou ele para um clube que ele tem boas relações, que é o Criciúma. O Thailan ficou lá duas semanas, fazendo esse trabalho. Foi um trabalho, inclusive, que a gente aprendeu muito, que a gente acha que o jogador só é testado dentro de campo, né? Mas os diretores levaram ele para restaurante, para ver o comportamento dele, conversaram com ele, como que ele tem a cabeça dele, que ele tem de conteúdo. Isso é muito importante, por isso que os jogadores daqui saibam, não é só jogar bola, precisa também ter uma boa cabeça, mentalidade cultural e de responsabilidade, principalmente. É isso mesmo. E principalmente, quando entrar em campo, parar de ficar fazendo fitagem aí, que não é nem estrela, eu vejo muito jogador que está começando, já quer fazer estrela e põe mão e finge que está machucado. É verdade. Mas, enfim, vida longa ao Três Lagoas Esporte Clube. Eu já assumi a minha torcida para esse time aqui na nossa cidade. Convido você também a torcer aí para essa camisa do Três Lagoas Esporte Clube. Esse ano, tudo bem. Agora, em 2022, a gente continua acompanhando aí o processo. Salve, muito obrigado. Feliz Natal, meu amigo. Um ótimo ano novo. Um Feliz Natal para todo o elenco do Três Lagoas Esporte Clube. Espero, em breve, poder estar noticiando aí outros jogadores que vão ter vida longa aí, brilhar fora de Três Lagoas.